Bom dia galera, como vocês podem ver ó, aqui no meu turismo tá tudo em obras, obras avançadas por sinal né, ali ó, a obra tá vindo dali, o lançamento inteiro tá vindo dali ó, tá vindo dali, trabalho inteligente ó, e tá vindo dali, certo? Aí o ponto de encontro vai ser nesse cruzamento ó, tá vendo? O ponto de encontro do serviço, tá vendo? Quando o povo brasileiro quer trabalhar com vontade, e tem um engenheiro desenrolado, é assim ó, aí o ponto de encontro vai ser aqui ó, da obra, a obra tá vindo de lá, e vindo de lá, aí o ponto de encontro vai ser aqui ó, pra finalizar o serviço, tá vendo? E começar o outro lado né, no caso, falei como é que é, como o povo brasileiro quer trabalhar de verdade, tem um engenheiro responsável, eu não conheço nem o cara, eu tô só falando porque eu venho todo dia aqui, e estou presenciando esse serviço maravilhoso que estão fazendo aqui, tá vendo aí ó, é diferente dos bairros né, que eles fazem só uma capinha ré de qualquer coisa, pronto, aí fica a dica aí, parabéns por ser responsável.